Um arrastão no Parque Brasil e um suspeito baleado após essa tentativa de assalto a uma residência Zona Norte de Teresina. Eu vou trazer detalhes ao vivo. Tiago Mello no Jornal do Piauí. Tiago, o rapaz foi baleado, é isso mesmo, Tiago? É isso, Joelson. Tem, inclusive, uma foto dele aí algemado dentro do Hospital Mariano Castelo Branco, que fica lá na região da Grande Santa Maria da Codipe. Esse rapaz aí, que é o Marcos Vinícius Souza Nunes, tem 23 anos, e segundo o que foi apurado pela polícia militar, ele participou de um roubo contra uma mulher ontem por volta de 8h30 da noite na rua 17 do Parque Brasil 3, isso mesmo. Tomou dela o celular e outros pertences. Só que houve uma reação de alguém ainda não identificado e ele foi baleado. Fala-se que o ferimento foi na região das nádegas e há informação também que ele teria sido ferido na virilha. Pode ter sido a mesma bala, né, que transfixou, causando aí dois ferimentos, um de entrada e outro de saída. O fato é que a polícia, ele foi deixado pelo comparsa, né, houve uma prova de amizade aí, de fidelidade, viu, Joelson? O comparsa não deixou ele pra trás, não. Levou ao hospital, abandonou lá na frente do hospital, diz aí, você se vira, e seguiu em fuga. Ele ficou lá, a polícia tomou o conhecimento, chegou ao local e deu voz de prisão ao Marcos Vinícius, que inclusive precisou ser transferido para o hospital de urgências de Teresina. A informação que a gente obteve hoje por volta de 10h da manhã é que ele permanecia internado. Já extraoficialmente, já agora no início da tarde, houve um informe de que ele já estava liberado. O fato é que, após a alta médica, ele deve ser conduzido à central de flagrantes, onde pode ser autuado para responder pelo roubo que cometeu, em caso de reconhecimento, né, mas também ele andava em uma motocicleta roubada. Então, a autoridade policial deve verificar aí como é que vai fazer, já que a moto em que o Marcos Vinícius andava com o comparsa foi recuperada e a vítima esteve lá e cravou que realmente o veículo era roubado. Também havia contra o Marcos um mandado de recaptura. Então, ele deve sair direto para o sistema prisional voltar para o presídio de onde fugiu ou outra unidade a ser decidida pela Secretaria de Justiça. Vai voltar para a cadeia e agora com um ferimento para continuar lembrando por lá que o crime não compensa. Joelson. Obrigado, Tiago. Obrigado pela informação. Vai voltar para a cadeia. Ferido agora, depois do ataque da população lá, da reação de quem quer que seja. Foi levado para o hospital, né? E agora vai aí ter que responder pelo que fez. Vai voltar para a prisão.